Eu sou o Alexandre Antônio e sejam muito bem-vindos ao canal Nerdalf, canal de games, séries, bonecos funko, o que você quiser da cultura pop ter aqui nesse canal. Vou mostrar mais uma compra minha lá na Shopee, comprei um pop funko, essa caixinha tá um pouquinho judiada, olha só o estado dessa caixa. Misericórdia, hein? Tô até com medo do que tem aqui dentro. Rapaziada, não se esqueça do like, se inscreva no canal, compartilhe, indique o canal pra outras pessoas, olha só o estado dessa caixa, meu Deus, o que que tem aqui dentro? Tô preocupado, hein? Tá atacando até a minha alergia, opa! Olha o estado dessa caixa, misericórdia. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. 423 Star Wars, C3PO, bonitão. Olha só que beleza, hein? Mais um pra coleção. Olha. Grande C3PO. Tá bonito, vamos ver se tem alguma coisa, ver se tá tudo bem com ele. Vou ter que abrir a caixa. Cuidado. Esse aqui custou R$100,00. Bonitinho. Ele tem duas... Duas coisas mais presídicas aqui. Olha só, tá dando. Aí você tira. Deixa eu ver se você me tirar aí por aqui. Olha, tá bem bonito. Parece uma estátua do Oscar. Olha, tá bonitão. Tá muito bonito, tá muito bonito. Esse é um droide meu preferido. Olha. Show, né? As costas dele. Do lado. Ele de frente. De cima. Gostei pra caramba, hein? É um... Conception Series. C3PO. Figura de cabeça oscilante. Ele tem esse card aqui dentro. Serve também como cenário. Deixa eu ver se você pega aqui. É um cenário por aí. Tá bonito, né? Gostei. Rapaziada. Dá essa moral aí. Deixa aquele like, esperto. Se inscreva no canal. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Tamo juntos. Vou botar a caixinha aqui. Do lado dele. Aqui, moleque. Aí. Show. Até o próximo vídeo. Tô indo nessa. Fui.